Eu não estava a acreditar que ia te levar, Rosita Não estava a acreditar que ia te pôr a nervosita Eu tiyamu minha esposa, eu não vou te deixar Eu tiyamu meu amore, eu não vou te deixar Até minha madrinha está aqui, kitea Até meu padrinho está aqui Rosita ndi wanga, enega beko goziatai Ndi mulungu, adalamba baby o Rosita 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 Portanto, que Deus ajuntou, não separou Mateus 9, versículo 5 a 6 Mãe a garipan, badei saan zahe Badei saan zahe Lerundi fushatai ne Mbukuona, lero Ina digu chata Mbukuona, lero Dima khusa mungu Mbukuona, lero Ina digu chata Mbukuona, lero Ina digu chata Mbukuona, lero Minha sogra Catarina tá aqui Vamo lá festejar Mbukuona, lero Ina digu chata Mbukuona, lero Mbukuona, lero Mbukuona, lero Mbukuona, lero Mbukuona, lero Mbukuona, lero